Paranáuê, Paranáuê, Paraná Sou baiano da Chima, sou baiano do Sissin A terra do Acaraché, sou da cidade de Salvador Capoeira na Bahia, Capoeira tem perempal Quero uma tirada, arame, vou acabar Assim o pedaço de capoeira Na jogura de cano na terra de São Salvador Capoeira na jogura de cano na terra de São Salvador O mundo está sofrendo, nosso peixe quer acabar Tem rimarado do lado, povo sem casa pra morar Capoeira é cultura e também é diversão Na roda da capoeira, sempre canta as pessoas Paranáuê, Paranáuê, Paranáuê Paranáuê, Paranáuê Eu vou pedir ao meu senhor Acha esse corpo do terror Capoeira na jogura de cano na terra de São Salvador Sou baiano da Chima, sou baiano do Sissin A terra do Acaraché, sou da cidade de Salvador Paranáuê, Paranáuê 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 E esse meu Deus, e esse meu caudinho, camarada E é maluco, e esse meu Deus E não deu certo, e não deu certo E é maluco, e esse meu Deus Alô, Xuxa Abastecimento Sou a irmã da Chima, sou banhão do suor Atágua, garajé, sou da cidade de Salvador Capoeira da Bahia, capoeira tem que ir embora Quero batirarão, e vou acabar Sem um pedaço de capoeira Atágua, garajé, sou da cidade de Salvador Caroeira, atágua, garajé, sou da cidade de Salvador O mundo está só tem que ir embora E esse quer acabar Tem que ir embora abandonado Com você em casa pra morar Fora essa séculatura E também essa atenção Quem tá na batalha é o tremendo Tudo é o seu Paraná Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Eu vou vigiando o Senhor pra te ver se todo o tempo Capoeira, Jogo, Caracalho, Caracalho, São Salvador Capoeira, Jogo, Caracalho, 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 São Salvador Sou vai do Natim, sou vai do senhor A terra do Acarajá, sou da cidade de Salvador Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Querido meu Deus, querido meu Deus Paraná, Paraná, Paraná Caracalho, 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 Caracalho Paraná, Paraná Vai sim Não tem a força